Através de sua estrutura monobloco, construção em alumínio e acabamento em pintura eletroestática, a cadeira de rodas Prisma proporciona conforto e durabilidade sem abrir mão da segurança. Em termos de conforto, destacamos o assento anatômico com ondas e regulagens de profundidade, encosto plano, apoio de cabeça com regulagem de altura e profundidade, apoio de tronco com regulagem de altura largura e inclinação, apoio de braço removível com protetor de roupa e com regulagem de altura e o apoio de pés com suporte duplo, regulagem de altura e profundidade. O equipamento conta ainda com o sistema tilt de inclinação da concha, de 0 a 45 graus, através de pistão, e o sistema de engate rápido para remoção da concha. Com tolerância de peso de até 70 kg, a Prisma traz ótimas opções de segurança, como pneus dianteiros de 7 polegadas com rolamento blindado e os pneus traseiros e antifuro de 16 polegadas com roda em nylon, desmontagem rápida das quatro rodas, além dos recursos de segurança avançados como a rodas antitombo, freios bilaterais atualizados, cinto pélvico e o cinto peitoral com quatro pontas que garantem a proteção do usuário. Ressaltamos que a cadeira Prisma pode ser encontrada em tamanho padrão ou feita sob medida.